Enfrentar a discriminação e a violência sofrida pelas pessoas LGBTQIA+. Para garantir e reforçar o direito desse segmento, foi instituída a Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência. Num encontro inédito promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi anunciado também o Programa Nacional de Fortalecimento das Casas de Acolhimento LGBTQIA+, instalada a Comissão Nacional Intergestores. É mais um produto desse esforço de produzir uma política nacional. Então vejam que a ideia de institucionalidade envolve esses três pontos. Envolve orçamento, envolve enraizamento institucional com corpo burocrático estável de gente que esteja compromissada com a política dos direitos humanos e seus desenhos de políticas públicas. queremos gestor, gente que tenha compromisso com quem está sofrendo e que saiba o que está fazendo. E terceiro, exige também que nós possamos chegar em todos os cantos do país. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania quer fazer algo muito diferente daquilo que tem sido a tônica do Estado brasileiro, quando se trata de pensar nos grupos sociais que são historicamente discriminados. , pelo menos, desde ormai��자 do Estado brasileiro, recebe. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL